Nossa senhora, calma, calma, é tudo escaso coelhinho, calma, não, cada um vai ficar com, meu filho, vamos tirar a paluninha pitão, por causa de um coelhinho, vocês estão brigando, o coelhinho é pra catatau, toma catatau, eu te dou o coelhinho, meu filho, toma, não briga não, meu peitinho, por causa de um coelhinho não, ô minha nossa senhora, vem meu peito. Eu dou o coelhinho pra você, eu dou o coelhinho pra você, eu dou o coelhinho, eu te dou o coelhinho, eu te dou o coelhinho, calma, eu te dou o coelhinho, minha nossa senhora, meu Deus do céu, toma um brinquedinho, topinha, toma um brinquedinho, Você fica com um coelhinho, vai pra lá, que é total misericórdia, quebrou tudo, fica com a cenourinha, topinha, fica com um coelhinho, uma coisa pra cada, meu Deus. Tchau. Tchau.